Radamés Manoço aqui em Curitiba, neste vídeo vou apresentar para vocês três notícias vindas de lugares diferentes do mundo onde nós vemos homens simples agindo como homens de verdade homens com H maiúsculo primeira notícia aqui do Brasil, site Pleno News seguinte título segurança é afastado do cargo após ser acusado de homofobia então o segurança de um shopping center lá em Niterói chamou a atenção de duas garotas da ilha de Lesbos porque elas estavam se beijando de uma forma meio acalorada ali dentro do supermercado não temos imagens dessa parte da questão as imagens que estão correndo as redes sociais elas nos mostram ali as duas garotas já discutindo acaloradamente com o segurança totalmente destemperadas ali numa condição bastante histérica e o rapaz ali mantendo a calma, a serenidade mostrando uma postura ali estoica, tranquila e uma das queixas da garota é que o segurança estava com a mão ali no paletó cobrindo a etiqueta que mostrava seu nome porque ele não queria ali ter problemas de privacidade porque sabemos que estava sendo filmado ia cair nas redes sociais e então as imagens estão nas redes sociais aí para quem quiser ver e o que eu encontrei sobre este assunto bastante citado nas redes sociais mas eu encontrei poucas referências na grande mídia na mídia tradicional decadente só encontrei ali em mídias secundárias ali tratando o assunto inclusive nesta notícia aqui deste site o Pleno News o nome do segurança não é citado nem o das garotas espero que tenha sido ali por uma questão de respeito à privacidade do trabalhador mas por que isso não circulou na grande mídia? olha, porque é um tipo de assunto que a grande mídia tradicional decadente adora repercutir porque tem ali a questão da causa ele é demais mas aí eles entrariam numa saia justa porque as imagens não mentem vão mostrar ali um contraste entre um homem com uma atitude profissional um homem negro, trabalhador humilde em uma atitude serena e tranquila contrastando ali com duas garotas destemperadas e completamente histéricas não ajuda a causa então vocês vejam como a grande mídia é seletiva nessa hora se fosse em outras condições eles fariam uma repercussão bastante intensa do caso segunda notícia que eu vou dar aqui é a Gazeta do Povo seguinte título brasileiro que salvou crianças na Irlanda ganha 1,5 milhão para comprar cerveja então o que aconteceu lá foi o seguinte um homem imigrante argelino atacou com faca mulheres e crianças que estavam próximas de uma escola este brasileiro que também é imigrante trabalha de entregador lá na Irlanda ele viu a cena e imediatamente tomou uma atitude ali de risco ele que é pai de crianças também e foi para cima do agressor lá tirou seu capacete e tirou o agressor fora de combate usando seu capacete dando cacetadas na cabeça do agressor usando seu capacete correndo risco da sua própria vida aqui neste nas notícias que repercutiram pelo mundo todo falando dessa questão vi várias mídias importantes aí não fazendo referências a quem era o agressor escondendo dados fundamentais ali para a gente tomar uma posição perto da situação mas eles nem precisaram fazer isso porque na sequência lá na Irlanda houve intensos protestos ali porque questões migratórios vem à tona nessa hora porque o agressor lá ou essa pessoa que cometeu essa atrocidade era um imigrante argelino e quem salvou a pátria foi um imigrante brasileiro então às vezes tem imigrantes e imigrantes a questão é a seguinte como o cidadão brasileiro ali que é tratado como herói lá na Irlanda a partir de agora ele fizeram uma vaquinha virtual aí na internet para que ele recebesse uma ajuda ali em função desse ato herói que ele cometeu a vaquinha deu 1,5 milhão de reais para o brasileiro a terceira notícia que vai repercutir aqui já é um pouco mais antiga mas ainda é deste ano ali do mês de julho e aconteceu na França o All Notícias saiba quem é o herói da mochila que defendeu crianças do ataque em Annecy então foi um ataque a crianças e professoras que ocorreu lá nesta pequena cidade francesa e que um jovem de 24 anos um estudante ele salvou a pátria usando sua mochila ele foi para cima do agressor das crianças lá dando mochiladas no agressor e dessa forma interrompeu a sequência de ataques que o cidadão estava fazendo ali e evitou uma tragédia maior algumas crianças saíram feridas ali mas o herói ali colocou a sua própria vida em risco para evitar um mal maior então também envolvendo ali um imigrante que estava na condição de agressor este cidadão está sendo de forma correta sendo tratado como herói lá na França foi recebido inclusive pelo presidente Macron para dar os parabéns pela iniciativa dele então vocês vejam que são três notícias vindas de lugares diferentes mas que tem em comum algumas características estamos falando de pessoas simples homens trabalhadores ali vivendo no seu cotidiano e num determinado momento eles são chamados ali a tomar uma atitude assumir uma postura o segurança de Niterói mostrou equilíbrio mostrou sensatez os dois que participaram ali interromperam o atentado na França e também na Irlanda mostraram muita bravura colocaram em risco a própria vida para salvar a vida de mulheres e crianças então vejam vocês estes exemplos bonitos que nos mostram que os homens ainda fazem aquele cumprem aquele papel tradicional que se espera do homem de verdade na hora da tensão na hora do do risco assumiram a postura correta assumiram a postura heróica e vejam que a sociedade ela recompensa esse tipo de comportamento o herói francês lá foi homenageado pelas autoridades francesas o herói da Irlanda foi recompensado pela própria opinião pública ali com uma vaquinha virtual e o segurança de Niterói com ele aconteceu uma coisa diferente ele foi afastado da função ali pelo shopping porque ele pertence a uma empresa terceirizada está lá em investigação nesse caso especificamente eu acho até que o shopping agiu da forma correta porque havia o risco do segurança virar atração turística ali viriam pessoas a cumprimentá-lo pela sua postura viriam militantes também para provocá-lo enfim ele está ali aguardando maiores investigações está fora de serviço mas não foi demitido ainda e já criaram uma vaquinha virtual também para ajudar o segurança esse trabalhador negro que trabalha em uma função mais humilde a ser se manter caso aconteça a parte a coisa ruim é dele ser eventualmente demitido então os homens continuam aí pelo mundo afora fazendo o papel que a sociedade espera deles em função ali da sua condição de masculinidade isso acontece diariamente na maioria dos casos não vem a público mas isso e a população ela reconhece isso a população valoriza quem não valoriza é uma corja os defensores das ideologias podres e essa turma elas estão ali ocupando espaços de poder eles estão na mídia eles estão na academia eles estão na indústria do entretenimento essa corja não quer realmente reconhecer o valor do homem que é homem do homem que é de verdade mas a população reconhece e essa corja vai passar serão com o tempo aí varridos dos postos de destaque que eles ocupam atualmente e o homem de verdade vai continuar sendo valorizado na sociedade abraço fui e Obrigado.